Ele era tudo que você precisava no momento Foi gentil, te guiou, uma maneira de fugir do que aconteceu em Nova York Mas posso dizer o mesmo sobre o Isaac quando ele apareceu na sua vida E a Ariana Mas essa é a questão, eles estavam todos juntos nisso Um imigrante israelita, um homem de negócios britânico, uma garota americana Ah, e o seu pai Olha, a Ariana deve ter sido envolvido depois, eles usaram ela Pra chegar até mim Tem alguma teoria melhor? Peraí, você acha que sou eu que tô por trás disso tudo? E se eu disser que sim? Mas eu não tô Mas e se for? Só não do jeito Não estou! Ah, Danny Eu precisava de ajuda Eu precisava de alguém pra me ajudar Mas tem pessoas que nesse mundo, quando vem alguém necessitado Tudo que eles veem é uma oportunidade Eu vou perguntar de novo Por que você acha que eles fariam isso? Só Sumir E deixar todas as coisas pra trás Você realmente acha que eu matei ela? Que eu matei eles dois Por que que eu faria isso? Eu amava ela No pretérito Amava, amo, o que importa Ela sumiu, não foi? E eu sei o que você tá pensando Por que você não me diz? Pensa Você tá achando que eu cheguei em casa E eu matei eles dois É isso, não é? Que eu matei eles dois como uma forma de vingança, por Tentarem me enganar, sei lá Só que eu não fiz nada disso E por que que alguém faria isso, hein? Investir tudo Se mudar pro meu quarteirão Pra fingir que se importa Fingir que me defende Fingir gostar de mim Pra que? Três mil libras? E uma lição sobre coragem? Isso não faz sentido nenhum Não, não faz Não há absolutamente nenhum sentido nisso A menos que tenha algo muito maior de jogo Dane, o que aconteceu com o Adam? A gente já falou sobre o Adam Na verdade, nós não falamos Ele morreu Como ele morreu? Já chega Já chega, Dilso